A vida é uma dádiva divina, uma força da natureza na qual o curso por vezes o acaso determina. A vida se inicia com a pureza e inocência e vai se construindo junto aos outros. Não vivemos só. Estar junto, conviver, é uma necessidade tão certa, tal qual a gravidade é uma força de atração que puxa tudo para o centro da Terra. Na vida, a força que nos puxa para o centro da mudança é a união. Unidos em um só sentido, nós humanos somos fortes e enfrentamos as adversidades que a vida nos impõe. E é graças à união de esforços que a vida tem mudado para melhor em Laranjal do Jari. Com união e trabalho, estamos conseguindo salvar vidas, transformar novas perspectivas de vida. Laranjal do Jari hoje tem vida nova, novo ânimo, novo fôlego. Respira novos ares, os ares da mudança, ares do desenvolvimento, ares da esperança que nos inspira a sonhar o Laranjal que queremos. E o querer juntos nos une no amor por Laranjal do Jari. União e esperança são sentimentos que, aliados ao trabalho, impulsionam a vida no Jari. E essa motivação vem da capacidade natural que temos de nos ajudar e cuidar um dos outros. A vida no Jari nos ensinou a amar pertencer a este lugar. Por isso, amamos nossa gente, amamos nossa terra e amamos quem ama o Jari. E entende que daqui, qualquer Laranjalense pode sair e conquistar o mundo. Por isso, somos gratos a quem ajuda o Jari a crescer e se desenvolver. Por isso, somos gratos a vida no Jari. Obrigado, vida, por nos ajudar a construir o Laranjal do Jari dos nossos sonhos.